Hoje é comemorado o dia do engenheiro eletricista. Os deputados falaram sobre a importância dessa profissão. Precisamos da energia elétrica para quase tudo no mundo, certo? São lâmpadas, carregadores de celulares que precisam ser ligados na tomada para funcionar. Computadores e inúmeros equipamentos que integram o nosso dia a dia necessitam da energia elétrica. Mas existe um profissional que trabalha para que tudo isso funcione perfeitamente. Sabe qual é? É o engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista tem uma importância muito grande no contexto da sociedade moderna. Porque sem energia elétrica os processos não funcionam. Então a tecnologia influencia positivamente para o progresso da humanidade. E o engenheiro eletricista está junto com essa tecnologia, ele caminha junto. E hoje, 23 de novembro, o dia deste profissional quase que essencial em nossas vidas. Os deputados Joaquim Ruiz e Jorge Everton falam sobre a importância da profissão. Parabenizá-los pelo papel importante que essa profissão tem na vida das pessoas do mundo inteiro. Eles são responsáveis pela coisa mais importante que nós temos à noite, que é a luz. E no dia, a geração de energia que gera emprego e cria oportunidades para todas as pessoas do planeta. Eu quero agradecer a todos os engenheiros eletricistas e parabenizar pelo seu dia. A importância da eletricidade para movimentar a economia, para gerar emprego e renda, para desenvolver a cidade, é fundamental. E sem vocês, nada disso seria possível. Meus parabéns e muito obrigado.